Também na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e quebra de dados referente ao desaparecimento de Bruna da Silva. O desaparecimento foi registrado na região do bairro Santa Rita, em Governador Valadares. O cumprimento dos mandados também foi realizado na mesma localidade. Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam em andamento. Foram apreendidos dois automóveis, uma pistola, três carregadores, 73 munições, dois cartuchos, três celulares, três notebooks e passaportes. Tá aí, ó. A polícia segue trabalhando, né? Segue trabalhando, olha lá. Aí cada diligência recolhe algumas coisas, vem mais desdobramentos. Aí próxima diligência, olha lá, passaporte. De tal modo que se a pessoa tem o passaporte ou visto para determinado país, se estava pensando em fugir da investigação, já não consegue mais, né? É, vamos ver aí. Aí são as máquinas, celular, notebook, acesso aplicativo, troca de mensagens, arquivos. Tá tudo aí. Agora com a polícia.